Comigo, joga a vida, risca e tudo Se livre dessa cara e saia como entrou E um coxicho apimentado, eu quero livre Eu não sei se apago a luz É tarde Rainha de toda beleza Sonhar esse amor Com você, com você e eu Ótimo Dê um grito aí Rola na ala Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Eu te amo Quero ver você dançar Eu te amo Eu te amo O camaleão se apaixonou Tentou sua pele sensual E daí, meu bem Pra mim, tu és a linda flor E dê um grito aí Galera na TV Vez de Mares, maravilha Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Eu te amo Eu te amo E dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Comigo aí Me dá um beijo de açúcar Maluca Me dá, me dá, me dá Me dá um beijo de açúcar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu fui atrás de um caminhão Dois, três, chiclete é emoção Camaleão, figueira Encontrei o meu amor na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bom fim abençoou Num farol de Itapuã O baiano trouxe um frio elétrico Trouxe luz e som e o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que a liberdade morena Praça Castro Alves para o nosso amor é pequena Quero te encontrar na praia da Ribeira, verão Esse chão é meu e eu não vou parar Eu fui aonde? Gostei Eu me tornei camaleão Eu fui Eu fui atrás de um caminhão E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Eu vim naquele ano Eu me tornei camaleão Nós vamos seguidores Fiquei 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 Amém Mb Fiquei F likei Me adults Fiquei Vale Ok Esse chão Aê, aê, aê Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, todo meu desejo Tomando meu sonho, hoje tô sozinho Eu sou um bicho feio, pedido carinho Eu sou o camaleão, sou seu amor Eu sou o camaleão, sou seu amor Nem joga no peito, expressão do desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Esse é o meu desejo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Ai, que bom, seu fogato Cantar e dançar com você Ó, minha linda Desse desejo de no meu prazer Paulinho, oi, 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 oi Com você, Bento E na palma da mão Tudo tudo bem, beleza E na palma da mão Tudo tudo bem, beleza E na palma da mão Na mão, na mão, na mão, na mão Na palma da mão Na mão, na mão, na mão É Bento, joga Aê, aê, aê Meu bem, quero te amar Com todo prazo, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazo, quero teu beijo Ai, que bom, se eu pudesse Cantar e dançar com você Ó, minha linda Eu fico leve Iê, 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 iê Iê, 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 iê E na palma E na palma E na palma E na palma Quem sabe canta Pra te espiar Eu dou a roca do seu céu Eu Pra te encontrar Eu dou a roca do seu céu Eu mudo Faço o que quiser de brincadeira Tava céu no céu, selva branca E nascer em cada estrela do mundo E o número do seu mundo E não dizer Posso derretir Oranguinho no capim Esperando por você Muito mais desejo Quero teu amor Tudo somente de amor O que é o que é? O que é? O que é?